Vamos falar agora para os pequeninos, eu acabei de chegar aqui na Vichier Baby, olha só, já oferta de cara na porta da loja. Olha esse lindo macacãozinho aqui, por apenas R$ 24,99, mas as ofertas não param por aí, viu? Porque, por exemplo, tem aqui, ó, mijão em todas as cores, olha, por apenas R$ 3,99, é inacreditável. Agora, sabe aquilo que você tanto precisa, o carrinho para o seu neném e você não achou um preço em conta por aí? Vem aqui na Vichier Baby, porque aqui tem carrinho do sonho por R$ 284,99. Agora, olha a forma de pagamento aqui da Vichier, a partir de R$ 40,00 parcelamos em até duas vezes, R$ 200,00 em seis vezes e acima de R$ 600,00 parcelamos em oito vezes. Quer conhecer os endereços? Rua João Gonçalves, 102 e Rua Luiz Facine, 145. É o seu neném na moda, é Vichier Baby!